Muito bom dia mais uma vez meu caro Alex Santos, bom dia ouvintes Super Manhã Santa Cruz. Estou aqui na Heloide Souza no centro de Santa Cruz, mais precisamente na Pedra Céu comunicando a você. Comunicando a você que hoje tem oferta, tem promoção para você que é minha amiga dona de casa, que curte o programa Super Manhã Santa Cruz. Estou aqui com a Sandra, ela vai falar das ofertas bombásticas que somente a Pedra Céu tem para te oferecer, né Simone? Bom dia. Bom dia meu povo lindo e maravilhoso, olha só. Como foi o final de semana de vocês? Foi bacana? Pois é pessoal, espero que tenha sido top, viu? Para iniciar a semana quero desejar aí para vocês positividade, tá? Uma semana abençoada com muita saúde e sucesso para vocês, é claro, né? Então olha só, vamos iniciar aí nossas ofertas especiais que estão top até sexta-feira dessa semana, tá? Olha só, dona de casa, mais uma vez, queremos falar aqui de uma promoção bacana para vocês, tá? Olha só, tanquinho, os tanquinhos aí continuam em oferta, viu? 14 quilos, um tamanho bacana para você, olha só. Gente, sugar, marca sugar é uma das melhores marcas do mercado hoje, viu? Inclusive o ano de garantia, pois é. Então vamos aproveitar porque preço tem, viu? Promoção só o que tem, olha só. Sugar, 14 quilos por apenas R$ 599,00. E sabe o que é melhor? Porque nós parcelamos esse mesmo valor em R$ 10,00 sem juros, R$ 10,59,90. Gente, o que é que você compra hoje por R$ 59,90? Gente, essa parcela mensal fica muito bacana, viu? Pois é, então não pode perder tempo, vem aproveitar. Tá precisando do tanquinho? Corra aqui porque Pedra Céu tem para vocês, como sempre, né? Olha só, liquidificador em oferta. Escolhemos um bacana aqui para vocês. Maravilhoso, olha só. Da marca Britânia, viu? Olha só, 12, velocidade 12. Gente, esse liquidificador aqui é simplesmente muito potente. Isso aqui moe até gente, tá? Tô brincando, tá, gente? Não vai moer jeito aí, não. Preste atenção. Tem raiva de organismo, vai moer o povo aí, não. Preste atenção. A potência dele, muito bacana. Ele vai até a 12, viu? Isso aqui é para alguma coisa bastante dura que você tem aí na sua casa. E essa velocidade aqui é maravilhosa. Britânia, o tamanho dele é maravilhoso. Dá para fazer suco aí para a família todinha. Gente, ele está custando hoje, até sexta-feira, tá? Ele era R$199,00, está com oferta maravilhosa, parcelado no cartão ou no dinheiro. R$149,00. Ele custava R$199,00, está custando hoje, até sexta-feira, R$149,00. É isso mesmo. Então, vou chamar o Johnny, que vai apresentar outras coisas promocionais para vocês. E simbora, Johnny! Pois é, Johnny. O Johnny está aqui, vai trazer outras ofertas, vai trazer outras promoções aqui da Pedra Céu, comunicando você, né, Johnny? Isso, isso. Muito bom dia para você de Santa Cruz. Bom dia, região Trairi. Olha que coisa boa. Pedra Céu, Rua Helóide Souza Centro. Através do WhatsApp, através do Facebook, através do Instagram, estamos prontos, prontos, prontos para lhe atender com satisfação, com gosto, com melhor atendimento, com melhor parcelamento. E toda semana tem promoção, não é isso, Marcel? Isso. Toda semana aqui na Pedra Céu tem preço baixo para você, amigo cliente. E hoje não é diferente. Hoje nós vamos falar de duas ofertas exclusivas através de mim, tá bom? Olha só a primeira. Você que ainda não tem um fogão de quatro bocas e quer levar um fogão para o sítio, uma coisa rápida, para um apartamento muito pequeno, nós temos um fogão ideal para você. Bom dia, bom dia. Muito obrigado, minha querida. Fogão quatro bocas a gás por apenas R$ 279. Olha que o fogão é de mesa, prático, fácil, fácil de limpar, bandeja inox, por apenas R$ 279. É só aqui na Pedra Céu. E o melhor, parcelamos em todos os cartões. Hiper, Visa, Marcha, Forte Brasil, Brasil Card. Tudo isso é aqui na Pedra Céu. E a melhor oferta do dia, até sexta-feira, você vai encontrar aqui na Pedra Céu, um smartphone, 64 GB de armazenamento, 4 GB de memória RAM, câmera, câmera perfeita, de 48 megapixels, 48 megapixels. A marca, já fala por si só, Motorola, por apenas R$ 999, você vai levar o seu lindo aparelho Motorola para casa, 64 GB de armazenamento com várias opções de cor. Aqui, olha, tem duas opções, tem o cobre, tem o metálico. Vou mostrar para vocês que aqui na Pedra Céu você compra barato mesmo, em até 10 vezes de R$ 99,90. Corre para a nossa loja que ainda tem um brinde, tem uma capinha, tem uma película. Tudo isso é aqui na Pedra Céu, Maciel. Valeu, valeu. Obrigado, Johnny. Obrigado, Sandra, pela participação aqui no Super Manhã Santa Cruz para falar de oferta da Pedra Céu comunicando você. Com o apoio do Chagas Gavião, Carlos Maciel, para o Super Manhã Santa Cruz.